Fala galera, em mais um vídeo galera, estou trazendo aqui a BMW, uma moto muito legal Lembrando que o link vai estar na descrição pelo Mega, vou deixar os créditos, o link do canal do cara aí também, os créditos para ele, eu vou deixar minha página no Facebook para você estar curtindo aí, toda vez que tem vídeo novo eu vou lá e posto like, comento, vídeo novo galera e tal, para vocês ficarem ligados, se não chegar a solicitação do Youtube, vocês ativem o sininho também aí, para vocês estarem ligados aí, está dando uma bugada aqui velho, porque o gravador também, o gravador não é bom, eu vou baixar outro gravador depois, e essa é a moto, lembrando que todos os links vai ficar aí na descrição, você vai baixar pelo Mega, e é muito legal essa moto, essa moto é a BMW S1000R, ela é muito da hora, e eu não estou com os gráficos no mínimo, por isso também que deve estar dando um lag também, e é o GTA Lite também, vou deixar o link do canal dele também, para vocês, se vocês quiserem baixar lá também, eu vou deixar o link também, é o mesmo canal do Android Game, e é só isso mesmo galera, quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se você é novo por acaso aí, você se inscreve no canal aí, para estar recebendo um vídeo novo, daqui a pouco estamos chegando a 500 inscritos, já está em 470 eu acho, e é só isso mesmo quem gostou do vídeo, dá um like, compartilha e se inscreve no canal, valeu galera, fui, fui mesmo